Para essa receita, pessoal, vamos precisar de 3 colheres de sopa cheia de maizena, 2 colheres de sopa de nisquim, 1 leite condensado, 1 creme de leite e 1 xícara e meia de leite, tá bom? Esse é um creme, tá? Ele é um creme de morango, muito bom, muito suave, tá? Fica bom muito vocês colocarem com pedaços de morango, viu? Quando vocês for montar o bolo, eu não misturo no recheio, tá? Quando eu vou montar, eu coloco o morango e coloco o recheio por cima, tá? E aí eu fui colocando tudo na minha panela, viu? E a maizena sempre vocês misturarem antes, para que não pelote, tá? O seu recheio. Aí eu coloquei tudo, gente. Esse creme é um creme muito básico, tá? Ele fica muito suave, muito gostoso. Eu uso bastante nos meus bolos, tá? E como eu falei, vocês podem estar usando morango picado, ou vocês podem estar fazendo a geleia de morango e colocando. Também fica muito bom, tá? Aí eu levei para o fogo, gente. E mexendo sempre, tá? Para não empelotar e também não queimar o seu recheio. E você vai mexendo sempre até ele ficar um creme, tá? Um creme nem duro e nem mole, tá? Fica um creme muito bonito. Olha, gente, aí já tá no ponto, tá? Esse é o ponto do nosso recheio. Aí eu levei para uma vasilha de vidro, tá? Para poder estar esfriando. E, gente, eu coloquei... Como eu precisava desse recheio rápido, eu coloquei na geladeira. Aí ele ficou bem consistente, tá? Aí para ficar melhor para vocês estarem colocando no bolo, vocês deixam esfriar fora da geladeira, tá? Mas como eu precisava rápido, eu coloquei na geladeira. Mas ficou muito bom. Então, mesmo assim, não tive dificuldade para estar colocando no bolo, tá? Mas, assim, em temperatura brilhante é melhor para você estar trabalhando com ele. Aí coloquei um filme plástico, tá? Para não criar aquela película. Aí depois, gente, que eu deixei na geladeira, aí tá o recheio pronto, tá? Olha, ele ficou bem consistente porque eu já coloquei na geladeira, tá? Mas ficou muito fácil de colocar, não deu trabalho e ficou muito bom, gente. Muito bom. Eu coloquei morango picado, viu? Tirei a água antes, tá? E fui montando no bolo. Ficou ótimo. Então é isso, pessoal. Essa receitinha de hoje, tá? Espero que vocês gostem. Deixe seu like aí. Se inscreva. Deixe seu joinha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.